E aí meu nome é Gessé e vamos tá aí com mais um vídeo cover gospel pra vocês a música que eu irei tocar hoje é me esconderei do Dan Sartori Dan Sartori é um cantor aí que não é muito famoso mas cara as músicas dele é muito bom muito top mesmo bem trabalhada e me amarrei mesmo no CD conheçam mais o trabalho dele aí e que vocês possam abençoar ele comprando CD original e é isso aí igual a letra dessa música fala me esconderei em ti cara que olha o melhor lugar o lugar mais seguro a estar é nas presenças do Senhor é nos caminhos do Senhor e debaixo dos braços do Senhor então que ele sempre irá cuidar de você e irá sempre te abençoar cara então vamos lá pro vídeo lembrando a todos aí eu esqueci de pegar esse de salve então nesse vídeo aí cara infelizmente eu não lembro de cor então eu não vou conseguir dar salve pra ninguém e pra não atrasar mais uma semana com o vídeo então vamos gravar o vídeo sem salve então salve pra todo mundo que pediu aí valeu clique em gostei se inscreva no canal e falou valeu ao teu lado meu amado quero estar Jesus Cristo verdadeiro me guiará Senhor Jesus eu quero estar contigo meu Senhor meu Jesus me rendo a ti me esconderei me esconderei em ti me frustrarei só a ti Jesus poderoso é o Senhor me esconderei em ti me frustrarei só a ti Jesus poderoso é o Senhor me esconderei em ti mejandel me esconderei em ti me esconderei em ti me esconderei em ti deadura me esconderei em ti te abrigo majestoso grandioso é o Senhor o Senhor jesus Cristo me ensingiu em ti Meu Salvador, é Senhor Jesus Eu quero estar contigo Meu Senhor, meu Jesus Me rendo, rendo a Ti Me esconderei Em Ti me buscarei Só a Ti, Jesus Poderoso é o Senhor Me esconderei Em Ti me buscarei Só a Ti, Jesus Poderoso é o Senhor É o Senhor Me esconderei Em Ti me buscarei Só a Ti, Jesus Poderoso é o Senhor Eu me esconderei Me esconderei Me esconderei Me esconderei Me esconderei Só a Ti, Jesus Poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor Toda a Ti Poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor